O sonho que tive esta noite Foi o exemplo de amor Sonhei que na praia deserta Eu caminhava com o nosso Senhor Ao longo da praia deserta Quis o Senhor me mostrar Cenas por mim esquecidas De tudo que fiz nesta vida Ele me fez recordar Cenas das horas felizes Que a mesa era parca na hora da ceia Por onde eu havia passado Ficaram dois pares de rastos na areia Então o Senhor me falou Em seus belos momentos passados Para guiar os seus passos Eu caminhava a seu lado Porém a falta de fé Tinha que aparecer Tinha que aparecer Quando passavam as cenas Das horas mais tristes de todo o meu ser Então ao Senhor Então ao Senhor reclamei Somente seu rastro ficou Quando eu mais precisava Quando eu sofri e chorava O Senhor me amador O Senhor me amador Ouça o que vou lhe dizer Nas suas horas de angústias Eu carregava você É um descoque Então ao Senhor mais tristes de todo o meu ser Eu e para a sua casa Vou lhe dar uma anistia de amor Pra ver se agora podemos entender Vou abrir novamente minha porta E dar o cantinho da cama a você Finalmente aceitei seu pedido Querias voltar a ser boa outra vez Meu perdão vai ser condicional Vai ficar do meu lado durante o mês Traga suas malas só por roupas e sapatos São as coisas principais E depois de trinta dias Vamos ver se a anistia terminou de calmar E se concordar direito me provar que seus defeitos Já deixaram de existir Trago o rastro da mudança Depois dei a esperança Que eu te ame pra dormir Vou lhe dar uma chance de novo Mas esta é a última Que faço pra ajudar Vou lhe dar meu cantinho de novo Mas farei o possível Pra não lhe tocar Pra não lhe tocar Só com o rastro da mudança Só com roupas e sapatos São as coisas principais Que eu lhe dar o rastro da mudança Que depois de trinta dias Eita espinheira danada Que o pobre atravessa pra sobreviver Que o pobre atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas E as dores que sente não pode dizer Sonha com as belas promessas Da gente importante Da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano Sair o ciclano Será bem melhor Mas entra ano e sai ano E o tal de fulano Ainda é pior Esse é meu cotidiano Mas eu não me dano Pois Deus é maior O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Eita que gente danada Que esquece de vez a palavra cristã Ah, eu queria só ver É se Deus se zangasse E voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda Um monte de Judas Querendo o perdão Com tanta gente graúda Implorando ajuda Com a Bíblia na mão Com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda E a coisa não muda Não tem solução Em tudo que a gente estuda Se agarra e se gruda Rebenta no chão O mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui O mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida Levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui Que isso bebe Que isso bebe Um poeta pobre Vagabundo Quem sou eu Quem sou eu Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo O homem mais feliz do mundo É aquele que vive com ela Ela é a mulher mais divina É atriz de teatro e novela Quando eu ligo a televisão É a primeira que surge na tela Eu a vejo tão perto de mim E eu sofro tão distante dela E eu sofro tão distante dela Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo O azul do mar tem inveja Dos olhos azuis Dos olhos azuis que ela tem Meu coração tem ciúmes Ao vê-la em cena Ao vê-la em cena Beijando alguém Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Um poeta pobre Vagabundo Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Pra ganhar um pouquinho de amor Da mulher mais bonita do mundo Você armou um jeito Te dizer adeus Quem sabe Quem sabe Por não ter coragem Resolveu assim Cheguei E bati na porta Pra rever você Entrei Ao ver essas coisas Eu me despedi Na mesa uma sobra de sopa Na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa O resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo Com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta Se eu vim aqui pra ficar É triste terminar o sonho Da pior maneira Melhor se me despedisse Logo do portão Eu sei que machucaria Ouvir seu anel Mas diante disto que passei Seria tão bom Na mesa uma sobra de sopa Na pia estavam dois pratos Um cheiro de homem na roupa Com o resto de homem no quarto Lembranças de alguém em seu corpo Com marcas por todo lugar Ainda você me pergunta Se eu vim aqui pra ficar Convidei Jesus Pra jantar lá em casa Preparei um frango assado pro jantar Eu não tenho muito E tudo é muito simples Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado E a mesa posta Alguém bateu a porta Corri a atender Era um medico Era um medico Estava pra mim Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora O que é que eu faço Se eu tirar um pedaço Ele vai perceber Mas tirei com jeito Uma concha do frango E dei pro medico Pra ele comer Ele foi embora De repente bate a porta Outra vez E sei é Jesus Que acabou de chegar Quando abri a porta Era uma criança Toda mal trafilha E de pé no chão Seus olhos pediam Além da comida Que eu também lhe desse Um pouco de atenção Fui até a mesa Peguei outra coxa Muito que depressa Criança comeu E a alegria Estampada em seu rosto Quando num sorriso Me agradeceu Muito obrigado Que Deus te abençoe E que em sua mesa Nunca falte o pão É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa Para a refeição Ele olhou pro frango E eu disse coma E me espantei Quando ele disse não Ainda confuso Disse meu senhor Lhe fiz um frango inteiro E vou lhe explicar E me interrompeu Antes que eu dissesse Olhando em meus olhos Começou a falar Estou satisfeito Com as duas coxas Desse frango assado Que me preparou Hoje batia a sua porta Duas vezes Estava com fome E me alimentou Tudo o que fizeram Tudo o que fizeram Os pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Tudo o que fizeram Tudo o que fizeram Os pobres e pequenos O fará a mim Porque são meus irmãos É feliz o homem Que tem caridade E que traz o amor Em seu coração Que tem caridade A família sertaneja neste imenso Brasil. Das muitas coisas do meu tempo de criança, Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquetava, A família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, Todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Vi tantas vezes o meu pai chegar cansado, Mas aquilo era sagrado, um por um ele apagava. E perguntava quem fizera a estrepolia, E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia, Todo mundo então pedia, Pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, Ele cantava mil doadas, Seu olhar no sol voente. Morreu tempo? Hoje vejo a maravilha. Não se esqueci de seguir a mesma coisa. De se ter uma família, quando muitos não a têm. Hoje se fala do desquite e do divórcio, O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos, que bem mais do que um palácio, Gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria, Chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL Eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo Não sou parte integrante do crime, e o próprio regime nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo, e levam o povo à grande falência Não aborte os teus ideais, no ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais, no ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos, nos estão levando à fatalidade Ignorando o holocausto da fome, tirando do homem a prioridade O operário do lucro é expoente, e a parte excedente não lhe é revertida Se aderirmos aos jogos políticos, seremos síndicos da massa falida Não aborte os teus ideais, no ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais, no ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Não aborte os teus ideais, no ventre da covardia Vá à luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Amigo 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 Eu bebi demais, por favor me ajude Eu me sinto perdido Amigo Magoado Sozinho Sozinho Eu sai bebendo Em todos os pares Que achei no caminho O homem que é homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Eu só quero é desabafar De um erro que eu pratiquei Pois saí procurando a paz Na bebida e não encontrei Quando o homem se entrega a si O motivo já sabes qual é Pois noventa por cento dos casos É por culpa de uma mulher Amigo Amigo Eu bebi demais Por favor me ajude Eu me sinto perdido Magoado Sozinho Eu saí bebendo Em todos os bares Que achei no caminho O homem que é homem de bem Não faz a bobagem que fiz Preciso aprender a fingir Que estou feliz Você sabe o que é ter um amor E sentir que o mundo é só ser De repente saber De repente saber que esse amor Foi embora Sem dizer adeus O que faço da vida eu não sei Desde a hora que ela partir Pois dá medo voltar para casa Encontrar tudo aqui no vazio Amigo 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 Sua casa é uma linda mansão Seu jardim é meu quadro de dor Na piscina, nos mesmos horários Eu contemplo a mais linda flor Ela tem o que um homem precisa Tem o corpo enfeitiçador Ela tira a saída de banho E começa meu sonho de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor É uma estrela brilhando na terra Em beguice e até no olhar É a mulher mais linda do mundo Sempre a vejo no mesmo lugar Eu queria em alguns segundos Ser o homem da sua paixão Fico olhando o seu lindo corpo Machucando o meu coração Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Se eu fosse você Eu morreria de amor Biquíni preto Cobrindo a mais linda flor Se eu fosse você Eu morreria de amor Eu morreria de amor Recebendo as riquezas da terra E esquecendo as graças do céu Orgulhoso eu comemorava A conquista de mais um troféu Eram muitos os meus convidados Dedicando-me às honras de um rei Eu chegava ao fim das barreiras Eu chegava ao fim das barreiras E ao auge da minha carreira A fortuna que tanto sonhei Minha sala de tráféu de ouro Estava arrebatada e chegava mais um Eram tantas e tantas vitórias Que já se tornavam um fato comum E alguém entregou-me um embrulho Um simples presente de infinita luz Uma velha imagem de Cristo De braços abertos pregado na cruz Era um dos diversos criados Que zelavam da minha mansão Um velhinho de fala tão franca Que vivia fazendo oração Oferdando-me aquele presente Calmamente então me falou Eu lhe fecho de braços cruzados Para o prêmio que é mais sagrado A palavra que Cristo ensinou E abrindo seu livro Vizia Ainda lhe falta o maior dos troféus Com canelo no fundo de agulha É mais fácil entrar Do que o rico do céu Completar sua grande riqueza Buscando a conquista do caminho certo Quem lhe deu esta vida de glória Humilde e espera de braços abertos Quem lhe deu esta vida de glória Quem lhe deu esta vida de Gamalaya Pra me procurar, Pediu de joelho O meu perdão. Vi dos seus olhos tristes O pranto rolar, Mas eu disse não, Somente não. Por Deus, eu quis perdoar, Mas não fui capaz, Da boca pra fora, Eu perdoaria, Mas meu coração, Jamais. Como eu poderia, Perdoar aquela, Que em minha vida, Só me maltratou? Como eu poderia, Arrancar a mágoa, Do meu coração, Que ela enganou? Jorando por dentro, Sorrindo por fora, Eu mandei embora, Meu antigo amor. Quando ela saiu, Eu fechei a porta, Beijei seu retrato, E chorei de dor. Como eu poderia, Perdoar aquela, Que em minha vida, Só me maltratou? Como eu poderia, Como eu poderia, Arrancar a mágoa, Do meu coração, Que ela enganou? Chorando por dentro, Sorrindo por fora, Eu mandei embora, Meu antigo amor. Quando ela saiu, Eu fechei a porta, Beijei seu retrato, E chorei de dor. Oh, 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 oh. E vou bebendo, tornei-me um alho Por teu destino mudou minha sorte O teu carinho não mais me importa Meu coração te esqueceu pra sempre Em minha vida, pôs-te um tormento Que destruiu e arruinou minha alma Eu quis matar-me por teu carinho Porém pensei resolver com calma É o que tanto chorei por teus beijos É o que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, eu que tanto te quis nesta vida Uma cigana deu minha mão E com o tempo me adorarias Esta cigana tudo adivinha Mas tua vida já não é minha O meu destino segue outro rumo De alegria hoje vivo bebendo Se agora me queres, se agora me estranhas Eu te desprezo pra te ver sofrendo Eu, eu que tanto chorei por teus beijos Eu, eu que tanto chorei por teus beijos Eu, eu que sempre te amei sem mentiras Só, só o que posso te dar é desprezo Só, só o que posso te dar é desprezo Eu, eu que sempre te quis nesta vida Lá pertinho de Rio Verde No interior de Goiás Eu vi uma história triste Que não esqueço jamais Um casal de namorados Que se amavam demais O casamento dos dois Era contra seus pais A moça era milionária Filha de um fazendeiro O moço era bem pobre O moço era bem pobre Mas muito bom, violei-o Não quiseram casamento Por ele não ter dinheiro Mas existia entre os dois Um amor verdadeiro Um amor verdadeiro Ela entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta disse assim Papai e mamãe Desde criança que eu amo Loucamente este moço E hoje, por ele ser pobre Não permitiram nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguirmos um só caminho E lá no alto da serra Deitados sobre a terra Vamos morrer bem juntinhos Não chores papai E nem fiques em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim Somente uma cruz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas a Jesus Ao ler aquela cartinha Ficaram todos assustados Lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados Quem passa lá bem pertinho Quem passa lá bem pertinho Rezando tira o chapéu Reconhecendo a história Que fica pagando ao léu Lá se vê uma igrejinha Lá se vê uma igrejinha Toda enfeitada de pé Quem não casarão na terra Mas se unirão no céu Música É um martírio gostar de alguém Que vive nos braços de outro Este alguém já foi meu amor Ao recordar que me acariciava Mas quando estava ao meu lado Os meus olhos choram de dor Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou homem que tu desprezas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Pois eu fiz Se as estrelas do céu Me fizessem o milagre Meus anjos também Eu queria que ela voltasse E como outrora Seríamos felizes na vida Muito feliz Sou amor Que a morte nos separasse Tu és para mim A minha mulher amada E eu para ti Sou homem que tu desprezas Peço desculpas Peço desculpas Se tu me ouvires cantando Que eu te amo Como eu fiz Como eu fiz És tu meu amor Moreninha, moreninha Você é minha razão Você é minha razão Sem você não tenho paz No meu pobre coração Você é minha princesa Do meu reino encantado Você vive em minha mente Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Choro tanto Por eu ser apaixonado Choro tanto Sou gamado Choro tanto Por eu ser apaixonado Morerinha 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 Você é minha querida Se você voltar atrás Seu regresso É minha vida Sem você eu sou metade Sou um homem de ninguém Tendo você ao meu lado Eu serei feliz também Choro tanto, sou gamado Choro tanto, por eu ser apaixonado Choro tanto, sou gamado Choro tanto, por eu ser apaixonado Eu queria ser A cama que ela deita Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria Ser seu travesseiro Pra encostar no rosto Da mais linda flor Eu queria Ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Ora, adeus eu peço Ela vai Na praia Bronzear seu corpo Eu queria ser Grãozinhos de areia Pra colar no corpo Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia Um corpo de sereia A mulher Modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela A beleza dela Me inspira A poesia A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha Mulher maravilha Modelo do mundo É uma pirâmide De muito sucesso Para o mundo inteiro Revelo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Música Sei que andam Falando do nosso caso E já descobriram tudo Entre nós dois Vamos deixar neste quarto Nosso segredo Vamos amar sem medo Do que virá depois Deixe que falem de nós O quanto quiserem Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Deixe que abrace bem forte Sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Deixe que abrace bem forte Deixe que abrace bem forte Deixe que abrace bem forte O quanto quiserem Nesta noite estaremos juntos Pro que der e vier Deixe que abrace bem forte Sem timidez Sem timidez Vamos viver nosso amor Por mais uma vez Vá buscar novo amor em outros braços Vá buscar novo amor em outros braços A derrota A derrota Vá buscar alegria nas ruas Para que sofrer Para que sofrer Para que sonhar Se o passado Não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Vá buscar novo amor em outros braços Não amargue sozinho a derrota Vá buscar alegria nas ruas Já que a sua esperança resta morta Pra curar o amor fracassado Só existe o remédio eficaz Pra o teu amor se entregar totalmente Sem receios, sem olhar pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se o passado não volta jamais Para que chorar, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Por que sofrer, para que sofrer, para que sonhar Se os ponteiros não voltam pra trás Para que sofrer, para que sofrer, para que sofrer Se os ponteiros não voltam pra trás Suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei também sofrir Vinte anos se passaram Em que distante vivi Ó Virgem Santa Sagrada Uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro É que desejo morrer Quero sua sombra amiga Projetada sobre mim No meu último repouso Na cidade de Cochim Hoje volto a arrepender Para meu antigo lar Abatido é como ouvido Com vontade de chorar Vim rever meu pé de cedro Que está grande como o que Mas é melhor que a saudade Que hoje eu sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Mas é melhor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada No pranto que derramei Que saudade pede cedro No tempo que eu te plantei Que saudade pede cedro No tempo que eu te plantei Bem... E aí E aí Música Fui A